Com certa frequência a correlação temporal com traumas, estresse emocional ou psicológico e infecções por vírus ou bactérias, como desencadiantes do início dos sinais e sintomas da artrite psoriásica. Continue assistindo o vídeo até o final, porque é muito importante para um melhor entendimento. Os principais sintomas da artrite psoriática, além de apresentar placas vermelhas na pele, normais da psoríase, incluem deformação e inchaço das articulações e dificuldade de movimentá-las. Ela pode acometer pessoas de todas as idades, mas surge com mais frequência entre 30 e 50 anos. Artrite psoriásica ou psoriatica é uma forma de artrite que afeta algumas pessoas que têm a doença de pele psoríase. A artrite psoriática é um tipo de artrite inflamatória. Os sintomas incluem dor, rigidez e inchaço nas articulações, podendo surgir de repente e depois, diminuir. Muitas pessoas com a condição sofrem de rigidez matinal. Até mesmo a psoríase moderada pode ter um grau significativo de artrite. O tratamento pode incluir medicação para reduzir a inflamação, injeções de esteroides ou cirurgia de substituição articular. Como prevenir a artrite psoriática? Não há como impedir a doença. Mas, evitar os fatores de risco controláveis ajuda na prevenção da artrite psoriásica e também, a diminuir os sinais e sintomas depois que ela se desenvolve. Veja algumas medidas, mantenha o peso ideal, procure manter o peso sugerido pelo médico. Mutilante. É o tipo menos comum de artrite psoriásica, porém, é o mais grave. Pode provocar inflamação severa nas articulações, principalmente nas mãos e pés, resultando em deformações irreversíveis e problemas de movimentação. Qual exame detecta artrite psoriática? Os exames de sangue auxiliam na exclusão de outras doenças, como a artrite reumatoide e a gota. O raio-x é útil para detectar se já existem lesões nas articulações, mas ele não é capaz de mostrar inflamação. Em casos duvidosos o médico pode solicitar um ultrassom ou uma ressonância magnética. É importante manter o tratamento tomar a medicação assim você terá qualidade de vida. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.